Me dá um replay, olha aí, bateu no Thiago Oliveira, sobrou pro Juan Ribeiro na entrada da pequena área, fuzilou o goleirão Giovani. Fala galera, ligada no canal Verdão Info, tudo bem? Tô aqui com o Juan Ribeiro, atacante do Sub-20 do Palmeiras. Teve campeonato paulista, o Juan joga brasileiro, joga paulista, né? Vem jogando várias vezes nessa temporada. E é um jogador que vem se destacando com gols, com assistências, né Juan? Fala um pouquinho sobre o período que você ficou emprestado, imagino eu tenha sido muito importante pra você, lá no Ibraxina, né? Obrigado. Sim, eu fui emprestado ao Ibraxina pra jogar a Copinha, né? Foi um bom período pra mim, tive o ritmo de jogo, eu não vinha tendo, né? Foi muito importante pra mim, pra poder dar sequência agora no Campeonato Brasileiro e paulista. Aí mais a gente vem forte aí agora, estamos conseguindo os resultados, vamos brigar por título aí pelo Brasileiro e Paulista. E essa disputa no ataque tá pegada, né? Tem você, tem o Alain, tem o Daniel, né? O Hendry, que agora vai jogar o Brasileiro. Então tá pegado ali, mas você segue como titular, né? Pelo menos na maior parte das partidas. Sim, sim, a gente sempre procura, tipo, é uma disputa sadia, né? Tipo, a gente não tem nenhum desentendimento, a gente sempre procura dar o melhor nos treinos e o que tiver melhor no momento vai jogar. Tipo, a gente não tem nenhum desentendimento, né? 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 Tipo, a gente não tem nenhum desentendimento, né?